E participando aqui da 17ª FEICAD, a Maclucer Empreendimentos. Ao meu lado, a Célia Benassi, trazendo muitas novidades, não é Célia? E que bom a gente poder estar junto. Bastante, viu Solange? Fico contente de estar aqui com você pessoalmente, novamente, com saudades de todos. Inclusive de participar dessa feira, que nós ficamos dois anos sem participar. E como todas, eu não deixei nenhuma de estar fora. Entendeu? Então eu estou aqui há 17 anos e acreditando na feira. Já estamos com gente sentando, fazendo proposta. Mal começou. E mostrando o que a gente tem aí de lançamento, né? Nós estamos em Jundiaí, estamos lançando o empreendimento agora, que foi esse mês. Teremos mais aí para o final do ano e para o ano que vem. E não estamos só aqui, nós estamos na região. Nós estamos em Dayatuba, lançamos lá com muito sucesso. 90% vendido no lançamento. Em Cajamar, também estamos lançando a nossa última torre lá em Cajamar. Também é outro sucesso. Ano que vem vamos estar em Itupéva. A gente já tinha, já não temos mais produto lá, mas estaremos lançando lá também ano que vem. E estamos aí, lutando. É uma área gostosa, né? Que a gente vai criando cada vez que você vende produto, você vê, às vezes, uma família nascendo, começando. E de vez em quando eles ligam. O que você tem? Estou crescendo, preciso um pouco maior. Aí começam a diminuir. Ah, vou diminuir. O que você tem? Então eles ligam para a gente e estão aí. A pandemia não deixou isso de acontecer. Durante esses dois anos, graças a Deus, a Constituição Civil teve bastante evolução. E ela ajudou a manter os empregos de muitas pessoas aí. Nós vamos mostrar para vocês, então, as maquetes, as novidades. Falar aí com o Ricardo e com a gerente também da Maclúcio. Sucesso para vocês e ótimas vendas. E vamos chamar o pessoal para vir visitar. Obrigada. Venha visitar, que aqui você vai ver todos o que nós temos já de lançamento, os prontos e o que nós vamos lançar. O que você precisar, nos procure. Que se não tiver, logo, logo vamos estar lançando alguma coisa que caiba para você. Ricardo, e que felicidade poder, né? Aí a Feicade abrindo. E as pessoas têm essa oportunidade de fazer ótimos negócios. Vocês aqui com o estande da Maclúcio, uma presa tão conceituada. E é bom, né? A gente poder estar aqui, né? Muito bom, Solange. Muito bom mesmo. Porque essa feira, acho que tem algo especial, né? Uma feira pós-pandemia. A gente encontra bastante gente que a gente faz tempo que a gente não encontra. Tem esse prazer a mais. E um momento bom de fazer negócios, né? A gente tem dois lançamentos, dois empreendimentos aqui. Vai ter um lançamento em 2022. Estamos aqui expondo e esperando os convidados. Esperando que venha bastante gente para a gente rever. Bastante gente. E assim, o pessoal está vendo, né? Como a gente disse, tem maquete que dá para o pessoal ter bastante noção desses empreendimentos. Senta, conversa, troca uma ideia. A pessoa vê aquilo que para ela está mais adequado. Tudo é possível, né, Ricardo? Sim, na feira aqui é bom que a gente consegue concentrar o que a gente tem em dois plantões de vendas em regiões diferentes e concentra aqui. Então aqui é um empreendimento que a gente tem um plantão de vendas lá no Parque da Represa. E lá a gente tem um empreendimento que é lá no bairro do Retiro, no Gramadão. Então aqui a gente trouxe as duas maquetes para cá. Só que aqui tem condição de entender o empreendimento nos detalhes, né? Porque a maquete ela é feita nos mínimos detalhes do projeto, buscando quase que a perfeição, assim. Então dá para entender bem o projeto e quem sabe sair com um apartamento novo daqui, né? E aqui ao meu lado a Silvia, que é gerente comercial da Maclucer, trazendo novidades, hein, gente? Vocês que vierem aqui na Feicad, logo na entrada, o estande aqui, ó, está bem pertinho, né, Silvia, da entrada. E vocês estão trazendo muitos lançamentos, tanto Jundiaí como região. Vamos contar para o pessoal para poder estar conhecendo? Vamos, vamos sim. É, a Maclucer está vindo com muitos lançamentos, muitas novidades. A gente tem Jundiaí e tem na região também, né? Em Jundiaí a gente tem o residencial Beláqua, nós lançamos em janeiro. Foi um sucesso de vendas, temos poucas unidades. Fica no bairro do Retiro, ali do lado do Calimera. É um empreendimento muito bonito, muito agradável, com uma área de lazer fantástica. Então, para moradia, para investimento, é um belo projeto, vale a pena conhecer, ele está bem legal. E uma localização privilegiada. Então, ali a gente está perto de todas as rodovias, supermercado, padaria. A gente tem ali aquela parte de caminhada, de bicicleta, então está bem legal. E depois, o outro empreendimento que você tem em Jundiaí, tem mais algum? Nós lançamos em Jundiaí o Vales Residencial. A gente lançou em agosto desse ano, também foi um sucesso de vendas no Parque da Represa. Então, é um projeto, assim, bem legal, inovador. É um projeto único, com poucas unidades. Então, são apenas 90 unidades. Então, quem vai morar lá, vai ter exclusividade. E, assim, a gente também conta com uma região maravilhosa. Também está em fácil acesso a todas as rodovias, shopping. O pessoal de São Paulo tem vindo bastante, porque a gente está perto ali da Rota da Uva, do Vinho. Está bem legal. Bem legal. E depois, tem lançamento que vai vir aí, que a gente mostrou esse painel bonito. Vai ser no bairro Torre São José, é isso? Isso, nós temos novidades, provavelmente, vem no início de 2022, no Torre São José. É um lançamento, também, bem legal. É um projeto único, também. A gente está focando bastante nisso em Jundiaí, porque o pessoal está procurando bastante exclusividade. E a gente vem com um projeto moderno, ousado. Nossa arquitetura está bem legal, fachada, plantas, está bem interessante. E fora de Jundiaí? Fora de Jundiaí, a gente tem um projeto em Cajamar, que chama Vista Bela. É um projeto maior, são quatro torres. Mas também, assim, diferenciado, ele é um projeto com uma área de lazer bem ampla. A gente tem bastante lazer nele. Está 15 minutos de Jundiaí. Então, o pessoal de Jundiaí está gostando, está morando lá, está indo para lá. É um projeto Minha Casa Minha Vida Premium. Por quê? Porque ele tem uma área de lazer fantástica. Piscina, quadra poliesportiva, churrasqueira, chopeira, sala de TV, brinquedoteca. Então, assim, ele atende bem, atende todos os públicos, né? Casal, família, criança. E, assim, está bem legal. Vale a pena conhecer. É um projeto bem bonito. Então, volto a falar para vocês, venham para a Feicard, ainda tem a sexta, sábado e o domingo. O telefone também para quem quiser entrar em contato, tem o número, o endereço para a gente deixar da Mac Lúcio. Tem o telefone, o WhatsApp, né, que é do comercial, que é o 9-13-14-11-00. Aproveitem, venham conhecer, nossos produtos são lindos e a gente está aqui para fazer negócio. Boas vendas. Boas vendas. Boas vendas. Boas vendas. Boas vendas.